Hoje é sexta-feira, 19 de abril de 2013. Esse é o Notícias de Jacareí, que está começando agora. Uma das facilidades de declarar o Imposto de Renda é o sistema que armazena todas as informações do contribuinte de anos anteriores. Mas o que fazer se o computador que armazenava essas informações for danificado? Na última reportagem da série Dúvidas sobre o Imposto de Renda, o Supervisor Nacional explica como obter a segunda via da declaração. Sim, ele pode conseguir a segunda via da declaração se dirigindo à Receita Federal e solicitando essa cópia. Agora, ele pode entregar a declaração desse ano sem o número do recípro e, posteriormente, para que ele possa ter esse documento, solicitar a Receita Federal. Eu desaconselharia ele, nesse momento, agora chegando próximo ao prazo de entrega final, de entrega da declaração, se dirigir à Receita Federal. Ele pode, portanto, repito, entregar a declaração desse ano sem o número de recípro. Hernani Barreto leva reivindicações ao deputado Marco Aurélio. Arildo Batista pede melhorias para o bairro Cidade Nova Jacareí. Câmara cedia a final do 11º Concurso Brasileiro de Canto Maria Calas. Tudo sobre o Legislativo no Giro de Notícias. O vereador Hernani Barreto se reuniu com o deputado Marco Aurélio de Souza para buscar apoio do parlamentar na solução de demandas importantes para a cidade. O encontro aconteceu na última terça-feira, dia 16 de abril, na Assembleia Legislativa em São Paulo. Entre outros assuntos, os parlamentares conversaram sobre a formação do Consórcio Rio Cumprido, que visa resolver os problemas do bairro. A criação do consórcio é uma iniciativa do vereador Hernani Barreto e vem sendo articulada desde o início do ano junto aos prefeitos de São José dos Campos e Jacareí. No encontro, Hernani também pediu a intervenção do deputado junto à Secretaria de Segurança para tentar solucionar o grave problema de segurança vivenciado pelos moradores da região do bairro Jardim Liberdade e formalizou a solicitação de inclusão de entidades esportivas da cidade nos programas de auxílio do governo estadual. Na reunião, o vereador também solicitou que Marco Aurélio estude a possibilidade de destinar recursos estaduais por meio de emenda parlamentar para as entidades ASPAD, Associação de Pais e Amigos do Down de Jacareí, Lar Fraterno da Acácia e para a Casa do Curativo. Hernani lembrou do importante papel que essas associações cumprem no município. Hoje, às 20h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita, acontece a final do 11º Concurso Brasileiro de Canto Maria Calas. No sábado, haverá premiação em recital com os vencedores. A TV Câmara Jacareí fará a transmissão ao vivo do evento. O Concurso Brasileiro de Canto Maria Calas acontece a cada dois anos e foi criado em 1993 e é organizado pela Companhia de Ópera São Paulo. Este ano, o concurso tem como objetivo selecionar personagens da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, para a comemoração do bicentenário de nascimento do compositor italiano. A abertura do concurso aconteceu em São Paulo no dia 13 de abril e, a partir da fase semifinal, o evento passou a ser realizado na Câmara Municipal de Jacareí. Ao todo, foram 75 candidatos do Brasil, Uruguai, Peru e Estados Unidos. O vereador Arildo Batista enviou indicação ao prefeito Hamilton Mota solicitando a instalação de corrimãos nas vielas existentes nas ruas Manuel Agostinho, ao lado do número 126, e Domingos Nunes, ao lado do número 61, no bairro Cidade Nova Jacareí. Segundo o parlamentar, a medida se faz necessária para proporcionar mais segurança aos moradores da região. Ainda com relação a melhorias no bairro Cidade Nova Jacareí, o vereador Arildo Batista solicita providências com relação à capina limpeza e recuperação do alambrado da área de lazer localizada na rua Luiz de Moura. Veja como fica o tempo nessa tarde e também no fim de semana. Hoje as temperaturas continuam amenas em Jacareí. O céu terá muitas nuvens e o sol aparece em alguns momentos. A probabilidade de chuva é de apenas 5% e o termômetro deve registrar mínima de 13 e máxima de 26 graus. No final de semana não haverá muitas mudanças na condição do tempo. O céu fica parcialmente dublado e há uma pequena chance de chuva com probabilidade de 5%. As temperaturas devem variar entre 12 e 26 graus aqui em Jacareí. Educação para o trânsito. Confira os locais dos radares móveis em Jacareí nessa sexta-feira. Nesta sexta-feira a fiscalização irá acontecer nos seguintes endereços. Rua Bom Jesus, na cidade de Salvador. Avenida São Jorge, no bairro Jardim Pitoresco. Rua Anésia Ruston, no Jardim das Indústrias. Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto. E na Avenida Malek Ásedes, no Jardim Santa Maria. No sábado, os radares estarão na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Jardim Paulistano. Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Rio Abaixo. Avenida Ademar Pereira de Barros, no Parque dos Sinos. E Avenida Lucas Nogueira Garcia, no Jardim Nova Esperança. No domingo, não haverá fiscalização com radares móveis. Já no próximo bloco, presidente do Tribunal de Contas do Estado se reúne em Jacareí com autoridades da região. E equipe de tênis de mesa sub-19 enfrenta o time de São José dos Campos pelos Jogos Abertos da Juventude. O presidente do Tribunal de Contas do Estado se reuniu ontem com autoridades do Vale do Paraíba, como mostra o repórter Cássio Andrade. Vereadores e prefeitos da região se reuniram na última quinta-feira para debaterem sobre prestação de contas ao governo. Enquanto são para responder questões da administração, dificuldades, o que o tribunal entende, como não entende, como é que nós vemos que se resolve esse problema. E nós queremos que o administrador tenha claro o que é certo, o que é errado, o que é irregular, o que é regular. O evento faz parte do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais e é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na verdade, esse ciclo de debates tem um sentido claro. É um sentido de aproximação do tribunal com aqueles que são jurisdicionados. Ao longo do ano serão realizados 42 encontros como este em todo o Estado. Eu acho que é uma oportunidade realmente dos, não só dos vereadores de Acaraí, de São José da região, mas dos prefeitos, dos presidentes de Câmara, dos gestores, os contadores, os contadores, os procuradores públicos, terem essa oportunidade de ver o Tribunal de Contas, que é o órgão que faz a auditoria nas contas públicas, que preza pela boa aplicação do dinheiro público, que é uma intenção que tem que ser de todos os gestores públicos. Atender as leis e investir o dinheiro público no que realmente é necessário e que esse investimento tenha lá na ponta a população como interessada. É importante que todos os nossos técnicos da Câmara tenham essa formação. Não é uma nem duas, são várias, porque a legislação é muito rigorosa, a legislação federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é ele que fiscaliza as contas da Câmara e quem responde por isso são os presidentes. Então nós fazemos questão que os nossos gestores da Câmara estejam com formação e preparados para os desafios que é cumprir a legislação. O debate aconteceu na Câmara Municipal de Jacareí e abordou diversos temas, como saúde e educação. Mas entre os assuntos, um chamou a atenção dos gestores. A legislação precisa ser modernizada, mas infelizmente nós temos um projeto que está sendo discutido, que vai e volta, vai e volta. E está aí já há mais de 10 anos, uma pena, mas precisaria realmente muitas coisas serem modernizadas. Uma delas é inverter as fases da licitação. Primeiro escolhe pelo preço e depois a empresa junta os documentos. Não fica aquela briga entre todas as empresas. Nós temos, por exemplo, para adquirir uniforme para as crianças da cidade. Algo de um efeito social imensurável. E aí por guerras de empresas com ações no tribunal pedindo para liminar, para barrar o processo licitatório, no final das contas o prejuízo acaba sendo das crianças. O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado ressaltou a importância da fiscalização de contratos com empresas de coleta de lixo. Apareceu a nova lei de regir os sólidos, que é uma lei importantíssima, que trata do lixo. Recolher o lixo, tem que reciclar o lixo, tem que separar o lixo. Depois, quando ao que sobrar, que não for reciclado, que não for reaproveitado, ele tem que ter uma destinação compatível com o meio ambiente. Quer dizer, não pode jogar no lixão no município vizinho. Esses, nem esses aterros sanitários, alguns deles são mero lixão. Então, é uma preocupação que as prefeituras vão ter que enfrentar para os próximos tempos. O motivo deste alerta é que mais de 6 milhões e meio de pessoas no Brasil recebem esse serviço de forma emergencial. Assim, as prefeituras não conseguem realizar licitações para contratarem empresas que ofereçam o mesmo trabalho, só que com preço mais em conta. Quanto mais transparência, melhor é o resultado para a sociedade. O que nós colocamos é que os órgãos, eles têm que ser não só de fiscalização, mas de prestação de contas. Acho que a TV Câmara, a TV Aberta é uma ferramenta muito importante. Então, não só quem tem hoje a assinatura da NET, mas quem tem sua TV, o HF consegue já assistir a TV Câmara. Então, certamente dá mais transparência. A modernização que nós estamos fazendo do site agora, para que todos possam interagir, opinar pelos projetos de lei, é uma outra ferramenta importante. A abertura das fanpages no Facebook também. O Brasil é o segundo país no mundo que mais participa do Facebook. Então, é uma outra ferramenta que nós temos questão de entrar. A maior importância. Afinal, é ela que vai ser atingida pela medida. Se o prefeito está gastando o que não pode na prefeitura, está endividando, está gastando a mais do que podia gastar em pessoal, está faltando dinheiro para a educação, isso aparece. Agora vamos ao esporte. Jacareí vai sediar, nesse domingo, a primeira etapa da Liga Vale Paraibana de tênis de mesa. A competição vai reunir mais de 300 atletas e o objetivo é somar pontos para definir o ranking regional. As disputas acontecem no ginásio de esportes Gil Milício, no Educa Mais Centro, a partir das nove da manhã. E amanhã, também no Educa Mais Centro, a equipe de tênis de mesa de Jacareí recebe São José dos Campos, para o jogo que vai decidir quem segue nos Jogos Abertos da Juventude Sub-19. As equipes masculina e feminina do técnico Valdemir Júnior vão jogar a fase sub-regional da competição. Vale lembrar que, nos últimos quatro anos, a cidade de Jacareí representou o Vale do Paraíba na fase estadual da competição. O Notícias de Jacareí desta sexta-feira fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso canal no YouTube. Participe do NJ enviando sua sugestão de reportagem para redaçãotv.sp.gov.br Um bom final de semana para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho